Esse é meu Deus, não se vende, não se rende, é superior O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor Não faz aniversário, porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria é aluna dele Não usa calendário, não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos, de seres humanos, toda honra, toda glória Seja dada a ele, pra ele, por ele, com ele, só dele Aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é ele Esse é meu Deus, que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus, o sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus, não se vende, não se rende, é superior O futuro da ciência ele já domina, e da medicina ele é professor Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia E nesta confiança, vamos falar com Deus Melodia Web Rádio Um jeito gospel de fazer rádio Melodia Web Rádio Itajaí, Santa Catarina Melodia Web Rádio O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores A partir de agora, você ouve o programa Manhã com Deus Produção e apresentação, Rubens e Margarete Aleluia! Graças a Deus! Oh Deus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Muito bom dia gente amiga, muito bom dia mesmo A graça e a paz para o seu coração Nesta manhã louvado seja Deus Estamos felizes, felizes da vida Por podermos estar aqui mais uma vez com você Para mais um programa Manhã com Deus, bênção de nosso Deus Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu bom dia pra você Muito obrigado pelo carinho da tua audiência Que Deus ele Use-nos para Que nós possamos levar alguns momentos De alegria, de paz Ao seu coração e que nós aqui no estúdio Também sejamos abençoado Pela sua marcante presença A presença do Espírito Santo de Deus Meu bom dia pra você A doce e gloriosa paz de Jesus Cristo Meu coração se alegra por ter aqui ao meu lado Esse guerreiro, esse varão de Deus Pastor José Catarina, o qual eu quero ouvir O bom dia dele, bom dia pastor José Catarina Um abraço querido, muito obrigado Muito obrigado por você aceitar o nosso convite De estar aqui conosco É uma honra tê-lo aqui O seu bom dia pra nossos ouvintes No dia de hoje, amém? Bom dia pastor Rubens Bom dia, foi promovido, obrigado Bom dia amados ouvintes, internauta O prazer é todo meu De estar aqui nesta manhã Tão importante Esse programa Que é um canal de bênção de Deus Para A nossa região, nosso país E para o mundo Onde as pessoas estão Interagindo Com o irmão Com o programa Através da internet Então o prazer é todo meu De estar aqui nesta manhã Sendo abençoado Junto com todos vocês Sem dúvida alguma Como sempre Todos os dias A cada edição do programa Amém Hoje será Um dia de muitas bênçãos Amém, graças a Deus Nós ficamos felizes em ouvir Essas palavras Pastor Porque A gente sabe que Deus Deus Ele usa Ele usa Ele usa Nos usa de várias maneiras Usa uns de um jeito Usa outros de outro Ele dá um dom Para cada um E um talento Para cada um Nós podemos até Rejeitar esse talento E enterrá-lo Mas nós é que temos Procurando fazer Na nossa simplicidade Fazer com amor Com carinho Essa programação E temos visto O resultado Pessoas dando testemunho De que tem voltado Voltado aos caminhos do Senhor Tem se reconciliado com Deus Isso para nós Tem sido uma benção Não há dinheiro nenhum Que pague Esse tipo de coisa Esse tipo Essa alegria Esse retorno Que Deus nos dá Pelo trabalho Que a gente tem desenvolvido Aqui No decorrer desses quatro anos Que está completando Agora no mês de fevereiro Agora no mês de fevereiro Estamos completando Quatro anos de programa Amanhã com Deus Sabe Pastor Catarina E nós temos visto Deus assim Abençoando Amém Que maravilha E sabe Meu querido Eu vejo Eu vejo o trabalho Do irmão Aqui Pastor Rubens Da pastora Margareth Eu vejo o trabalho De vocês aqui Como o trabalho Do reparador de brecha Amém Aquela pessoa Que se propõe Se propôs A se colocar Na brecha Por alguém Para todas as manhã Abrindo mão Abrindo mão Da liberdade De ir De ir De vir De passear Mas todas as manhã Estar aqui presente Trazendo uma palavra De ânimo Uma palavra De motivação Uma palavra De salvação Uma palavra De perdão A todas aquelas pessoas Que quando Chega o novo dia Muitas das vezes Ela não sabe O que vai ser Como vai ser O que vai acontecer No decorrer do dia Mas tem um direcionamento Através do programa Aqui E através Da palavra De Deus Então eu vejo Vocês hoje Como colocados Na brecha Para abençoar O povo Que está lá dentro E precisa De socorro Amém Nós temos aqui A nossa irmã Ivete Ela está dizendo Bom dia Bom dia Manos E ao pastor Catarina Que bom tê-lo Aí na melodia Ela está nos vendo Através do TV online O pastor Catarina Amém Glória a Deus Graças a Deus Obrigado pela tua presença Ivete Nesta manhã E nós Já vamos rodar A primeira canção de hoje Com Zé Marco E Adriano De bem com a vida Nada melhor Não é pastor Catarina É estar de bem com a vida Estar de bem com Deus E expandir Esta alegria Que está em nossos corações Por que? Porque a palavra de Deus Diz o que? A alegria do coração É a nossa força A alegria do coração Foi fazer a face Nós não precisamos Não precisamos De crimes É a melhor A maior cirurgia plástica Que tem hoje De reconstituição De face Para deixar uma face Bonita É a alegria Do coração Graças a Deus De bem com a vida Zé Marco e Adriano Cantando para a gente Aqui quando são Nove e trinta e oito Nove horas e trinta e oito minutos Agora Eu estou de bem com a vida E o senhor pastor? Muito de bem Graças a Deus Bom dia Está no ar Manhã com Deus Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Amor Fé E esperança Melodia Vinte e quatro horas Ao seu lado Programa Manhã com Deus Nove horas E trinta e oito minutos Tô de bem com a vida Hoje eu tô parceiro Solidão já era Chega de ilusão Hoje eu tô feliz Tô chonado e bem Já é primavera No meu coração Nem quero lembrar Das milhões de vezes Que eu procurei A felicidade Não encontrei Foi tão de repente Foi como o sonho Que aconteceu Acordei nos braços Do amor Te dei É a razão que me faz cantar Tá no meu peito Batendo Tu, 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 tu Ai, 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 ai O seu amor me marcou assim Felicidade que não tem fim Quero pra sempre esse amor em mim Nem quero lembrar Nem quero lembrar Das milhões de vezes Que eu procurei A felicidade A felicidade não encontrei A felicidade não encontrei Eu quero Than meio A felicidade que não tem fim Quero pra sempre esse amor em mim Quero ter pra sempre seu amor 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 O Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus é o texto mais importante do Novo Testamento. Aqui estão expressos os principais conceitos do cristianismo e contém sem dúvida a síntese da mensagem de Jesus. O Sermão começa com as bem-aventuranças que são a síntese dos passos da iniciação cristã que é o processo de evolução do Espírito em uma jornada terrena. Aqui estão descritos de um modo impressionante e com uma clareza cristalina os passos que o homem deve seguir para chegar ao reino dos céus. O Sermão da Montanha E Jesus, vendo a multidão, subiu no monte e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo Bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram porque serão consolados Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça porque serão fartos Bem-aventurados os misericordiosos porque encontrarão a misericórdia Bem-aventurados os puros de coração porque verão a face de Deus Bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que sofrem Bem-aventurados os que sofrem Com o que se há de salgar? Para nada mais presta Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire Mas no velador E dá a luz a todos que estão na casa Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao vosso Pai Que está nos céus Programa Amanhã com Deus Melodia Web Rádio É só rádio online Muito obrigado a todos vocês que estão conosco no TV Online Nesta manhã É hora de mandar alô para o pessoal que ouve a melodia Que ouve o programa Amanhã com Deus O nosso bom dia para a Ivete Bom dia Ivete Um abraço Muito obrigado pelo carinho da audiência Eu quero mandar alô para Ademir Duri Ademir Duri Um abraço querido Muito obrigado por estar conosco nesta manhã Deus te abençoe Pastor Catarina Tem alguém aí? Pastor Catarina para mandar alô aí Um abraço Tenho que mandar um abraço para a pastora Raquel Minha filha Lá em Joinville Graças a Deus Ouvindo o programa E que também nos assistindo pela TV Online Benção de Deus Berenice Delboni em São Paulo Danilo Cruz Edmilson Peixe Ivete Bom dia Ivete Jairo Manuel Pastor José Catarina Aqui comigo no Facebook Aqui do meu lado Benção de Deus Esse varão Locutor Cristiano Cava Raquel Alves No Recife Muito bom dia Muito obrigado por estar conosco Celso Renato dos Santos Um abraço Intervenção Sub Nosso querido E a Rineda Conosco nesta manhã Muito bom dia Graças a Deus Nosso alô também para a Ivânia Nossa ouvinte de todos os dias Ivânia A benção de Deus para a tua vida Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer De mandar um alô Para a Lara Para a Juliana E para a Ângela A mamãe A Lenita Lenita Bom dia Lenita Um abraço também Lenita Nosso carinho também Para a Silvia Que nos ouve a noite No reprise Boa noite Silvia Muito obrigado Um abraço muito grande para você Nossos queridos que nos ouvem Nos Estados Unidos Agnes Almeida A Áustia Delson Juiz Josias Carlos Josias também me ouvindo em Panambi No Rio Grande do Sul Um abraço querido Muito obrigado Por estar conosco nesta manhã Pastor Catarina Contigo O pastor Paulo Lá em Joinville É ouvinte Assido Todos os dias da rádio Ele me falou Pastor Catarina Eu sempre estou ouvindo essa rádio Benção de Deus É uma benção Eu gosto muito dessa rádio Pastor Paulo A sua esposa pastora São pastores da Igreja Quadrangular Na Enciada Que Deus abençoe Pastor Paulo E toda a família E a sua igreja Graças a Deus Nos ouvindo em Jaraguá do Sul Pastor Catarina Edmilson Edmilson Um abraço querido Muito obrigado Por você estar conosco Márcio também O Márcio nos ouvindo ali No edifício de Genésio Miliano da Lins Um abraço querido Muito obrigado Por você estar conosco Bom dia Nos ouvindo em Foz do Iguaçu Ademir Dúrio Um abraço Benção de Deus Graças a Jesus Cristo Eu vou rodar mais uma canção Eu não queria Eu queria deixar o horário Da irmã Margarete Para o pastor Catarina Mas ele me disse Agora há pouco A irmã Rubens É bom Que a irmã Margarete Faça parte dela E depois então Do momento da reflexão Ele tem uns comentários aqui E nós vamos ouvir uma palavra Ouvir algo que Deus tem colocado no coração Desse varão Desse servo Para o nosso dia de hoje Amém? Amém, pastor Catarina? Amém A gente pela TV online Graças a Deus Que Deus abençoe vocês aí Filharados São todos filhos na fé do pastor Catarina Gerado nos anos 78 82 Benção de Deus Um beijo no coração Deus abençoe a todos vocês Também aqui para a irmã Leonor Marinho Da Fragancia Que é Perfumes Lá de Brusque Também está nos ouvindo Que Deus abençoe rica e abundantemente A pastora Aline Arrifaro Lá de São Paulo Também Filha do Do Bispo Ailton Gente de Deus Gente abençoada Estão todos sintonizados com a gente Nesse momento Um beijo no coração de todos Perdão, pastor Graças a Deus Jairo Manuel Nos ouvindo na Carolina do Sul Nos Estados Unidos Um abraço, querido Deus é contigo Benção de Deus Valeu Nós vamos rodar mais uma canção Uma canção, pastor Catarina Que fala muito De compromisso Nós temos uma ceifa E o Senhor Jesus disse Que nós somos o ceifeiro E o Senhor da ceifa Ele está nos chamando A um compromisso Compromisso de ceifar De buscar as almas Buscar aqueles Que se encontram Meio fraquinhos E também incentivar Aqueles que estão na caminhada Aqueles que estão começando Amém? Nós vamos ouvir O Senhor da ceifa Está chamando Chama com canarinhos de Cristo E nós vamos Ouvir na sequência A irmã Margarete E depois Pastor Catarina O Senhor me deu uma ideia Nós vamos fazer Uma retrospectiva Da vida do pastor Catarina Como começou O chamado de Deus A caminhada A dificuldade As glórias Que Deus deu Então nós vamos ter que fazer Um programa de três dias É mais ou menos É mais ou menos Benção de Deus Vamos de música Canarinhos de Cristo Na melodia Programa Amanhã com Deus Melodia Você e eu Um caso de amor O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim A procurar Almas que no mundo vão chorando Sem da salvação participar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Sim, alegre, atento ao teu mandar O profeta Fala útil para o seu Senhor Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus 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 Sim, alegre, atento ao teu mandar Breve os trabalhos serão finos Benção 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 vão os servos desfrutar E Jesus os saudará Bem-vindo Esta glória espero alcançar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Programa Amanhã com Deus Melodia Você e eu Um caso de amor Louvado seja o Senhor Jesus Cristo Daqui um pouquinho mais voltamos Voltamos com o pastor Catarina Que ele vai estar contando alguma coisa da vida dele E nós vamos ouvir na sequência então A irmã Margarete com a reflexão Para hoje Graças a Deus Olá pessoal Eu sou Rubens da Melodia Web Radio Estou aqui para te convidar A estar conosco Aqui na Melodia Das nove e trinta Às dez e trinta da manhã Programa Manhã com Deus Produção e apresentação Rubens e Margarete Acesse www.melodiawebradio.com A reflexão para hoje Com a irmã Margarete Graças a Deus Chegar no momento da reflexão Benção de nosso Deus Um momento de responsabilidade Na irmã Margarete Trazer Trazer O momento onde nós Temos aquela comunhão mais íntima com Deus Onde nós Refletimos Na palavra de Deus Na porção bíblica Para o nosso dia a dia E onde nós aqui também Nesse momento nós contamos Experiências vividas Coisas que Deus tem feito no dia a dia A gente tem visto Deus fazer grandes coisas Uma das grandes coisas Que hoje eu vejo Deus fazer E eu me sinto lisanjado Em Margarete Ter Esse varão aqui Que eu tive a oportunidade De conhecê-lo Uma pessoa simpaticíssima Um homem de Deus Um homem divertido Um homem que você vê estampado Na face dele No brilho da face Estampado A alegria do Senhor E a palavra de Deus A alegria do Senhor É nossa força Amém Eu quero ouvir o bom dia Da minha esposa Você toma bem sua esposa Bom dia Amém Bom dia Rubens Bom dia Primeiramente né A pastor Catarina E conosco nesse dia Está com seu coração assim Bem aberto A palavra de Deus Aquela que nos alimenta A cada dia A nossa bússola né O nosso pão diário Porque aqui nós podemos Nos alimentar a cada dia Assim como nós precisamos Do alimento Para alimentar o nosso corpo Nós precisamos Estar nos alimentando Da palavra de Deus A cada dia Para ficarmos fortes né Eu sempre digo aqui Né Crescendo junto com você Crescendo na graça E no conhecimento Do nosso Deus E nos tornando fortes Para fazermos proezas No maravilhoso nome Do Senhor Jesus E eu quero convidar você Estar com seu coração Bem aberto Com seu coração Aquebrantado e contrito Na presença de Deus Porque a palavra do Senhor Nos diz que Um coração aquebrantado E contrito Ele não despreza Amém Então vamos receber Do Senhor Nesse dia Um coração aquebrantado E contrito Podemos pedir a Ele E Ele vai nos conceder E eu quero convidar você Para lermos Provérbios 3 Provérbios 3 Do 1 ao 13 Que nos diz assim Filho meu Não te esqueças Da minha lei O teu coração E ao teu coração Guarde os meus mandamentos Porque eles Aumentarão os teus dias E te acrescentarão Anos de vida e paz Não te desampare A benignidade E a fidelidade Atas ao teu pescoço Escreva na tábua do teu coração E acharás Graça e bom entendimento Aos olhos de Deus E dos homens Confia no Senhor De todo o teu coração E não te estribes No teu próprio entendimento Reconhece-o Em todos os teus caminhos E Ele Endireitará As tuas veredas Não sejas Não sejas sábio Aos teus próprios olhos Teme ao Senhor E aparta-te do mal Isto será remédio Para o teu umbigo E medula Para os teus ossos Honra ao Senhor Com a tua fazenda E com as primícias De toda a tua renda E se encherão Os teus celeiros Abundantemente E transbordarão De moço Os teus lagares Filho meu Não rejeites A correção do Senhor Nem tenorges Da sua repreensão Porque o Senhor Repreende Aquele a quem ama Assim como O Pai ao Filho A quem quer bem Bem-aventurado O homem Que achar Sabedoria E o homem Que adquire Conhecimento Então nós somos Um bem-aventurado Quando o Senhor Nos corrige As vezes É duro É difícil Não queremos passar Por dificuldade Mas em tudo O Senhor Ele nos contempla E muitas vezes A correção do Senhor É dura Mas Se hoje Ele nos corrige É porque Ele não quer Que nós venhamos A tomar Caminhos Para que nós Venhamos A nos afastar Dele Porque Muitas vezes Nós tomamos Atalhos Porque caminho Mesmo Não é Rubens Só o Senhor Jesus Jesus é o caminho A verdade E a vida E ninguém Vai ao Pai A não ser por Ele Mas as vezes Nós saímos Do caminho Que é Jesus E tomamos atalho Achamos que está Difícil E resolvemos Tomar os nossos Atalhos E com isso Muitas vezes Sofremos Muitas vezes Vêm consequências A qual se tornam Duro A pesada E muitas vezes Esses caminhos Até Esses atalhos Eles até Levam a morte A morte espiritual E o Pai Ele se preocupa Porque o desejo Do coração Dele É que nenhuma Alma Venha se perder Mas que todas Venham ao conhecimento Da verdade E venham ser salvos Então Se hoje Nós estamos No caminho Que é Jesus E estamos Sendo Trabalhados Por Deus Lapidados Vamos Agradecer A Deus Porque Ele Nos ama Com amor eterno E o mais Importante É que naquele dia Nós tenhamos Perseverado Em meio às lutas Tribulações Perseverado Porque a salvação É para aquele Que perseverar Até o fim Amém Graças a Deus Irmã Margarete Eu lembro muito Agora nesse momento Do nosso Querido Pastor Otário Ele falava Que Quando nós pegamos Atalhos Nós Queimamos etapas E na caminhada cristã Nós não podemos Queimar etapas Todas as etapas Da nossa vida Nós temos que passar Por elas Etapas De Alegrias E glórias No Senhor Porque tem momento Da vida da gente Que é só benção Mas daqui um pouco A coisa muda Vira E passa a vir Provações 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 Nem dura Porque o cristão Que não é provado Jamais ele vai amadurecer A provação Traz o amadurecimento Para o cristão E se nós Queimarmos etapas Não Isso aqui Eu vou pular Vou pular essa etapa Aí vai chegar Um ponto Na vida Que aquela etapa Que foi queimada Algum tempo atrás Deus vai cobrar E puxa vida Senhor Eu queimei lá atrás Agora vou ter que retornar E Você se perder No caminho É muito fácil Você se perder E é muito complicado Porque quando você se perde Se você está indo Para Joinville Por exemplo E você pega o caminho Para Jaraguá do Sul Para voltar Para o caminho Que é Joinville Você precisa retornar Todo o caminho De Jaraguá Para entrar No mesmo ponto Onde você se perdeu E seguir O caminho certo E o caminho é Jesus E a Bíblia diz Que há caminhos Para o homem Que parecem Caminhos de vida Mas no final dele É caminho de morte Amém? Amém Então a palavra Nos instrui Nesse dia Que é para nós Confiar no Senhor De todo O nosso coração Aleluia Então meu querido Minha amada Que essa palavra Venha estar falando Ao teu coração Nesse dia E que nós venhamos A buscar no Senhor A capacitação Que vem dele Para que nós Venhamos a viver A sua vontade A sua palavra E não tomar Atalhos Como disse o Rubens Que quando Somos reprovados Naquela prova Que o Senhor Nos permitiu Para que nós Venhamos a ser Aprovado Em áreas da nossa vida Que ainda não Deixamos Deus Trabalhar Quando nós Não nos sujeitamos A Deus E somos reprovados Nós vamos ter Que retornar Para que Vençamos essa etapa Na direção Do Senhor Amém Rubens? E eu quero convidar Você a estar orando Se você está Enfrentando Alguma dificuldade Se tem algum gigante Na tua frente Então o nosso papel É nos curvar A vontade de Deus E reconhecer ele Como o Senhor E salvador Da nossa vida Ele vai nos ajudar Nos capacitar Porque o Senhor Jesus disse Que na sua palavra Que ele é o nosso Socorro Bem presente Na hora da angústia E da dor Então se hoje Você clamar Ele Salmo 46 Ali está Que ele é o nosso Socorro Bem presente Na angústia Na dor Na tribulação Então todos nós Passamos por angústia Rubens Dor Tribulação Mas não é hora De parar Nem de tomar Atalhos É hora De nos sujeitar A Deus E seguir O caminho Na obediência Com Jesus Que ele Nos faz Mais do que vencedores Porque ele nos disse Que nesse mundo Nós teríamos lutas E aflições Mas é para nós Termos coragem E bom ânimo Porque ele venceu E nele Nós seremos Seremos Vamos ser sempre Já somos E seremos É presente E futuro E ele vai nos fazer Ser mais do que vencedor Em Cristo Jesus Então Um detalhe A salvação É tão gratuita É graça A manutenção dela É pela força Como diz o Rubens Aqui A salvação É pela graça Graça de Jesus Agora A manutenção Manter Essa salvação É pela força Porque nós vamos ter que Perseverar ali De joelhos No chão Rubens Na oração Nos humilhando Nos aquebrantando Diante de Deus Para que a vitória Seja nossa Através de Jesus Cristo Então A vitória hoje É nossa Através de Jesus Tome posse E ore conosco Nessa manhã Deus é o nosso Refúgio e fortaleza Socorro Bem presente Na hora da angústia E nesta confiança Vamos falar Com Deus Eterno Soberano Deus e Pai É no nome Do Teu Filho Amado Jesus Cristo Que nós oramos Nessa manhã Nos colocando Senhor Na dependência Da Tua graça Da Tua misericórdia Do Teu perdão Ó Pai Porque nós reconhecemos Que somos pecadores Que somos pecadores Louve nesse dia E você Você que nesse dia Tem recebido O toque do Senhor Louve e adore O nome dele Porque ele é digno E você que ele tem passado E batido a porta Do seu coração Se você abrir Ele vai entrar E fazer morada Então eu te convido Nesse dia A fazer um convite Faça um convite Diga Senhor Jesus Eu Te recebo Na minha vida Eu Te convido A ser o meu Senhor E o meu Salvador Aleluia E Te peço Que Tu me ajudes A perseverar O Senhor vai Te ajudar A perseverar Até o fim Porque a salvação É para aquele Que perseverar Até o fim Então Muito obrigado Pai Por mais esse dia Por mais essa oportunidade Por vidas Que Tu tens falado Nesse dia Através da Tua Palavra E eu sei Senhor Que há muitas vidas Nesse dia Sendo tocada Pelo Teu perdão E a Tua misericórdia Através da Tua Palavra Senhor Tu fala conosco Muito obrigada Quero desejar a você Um dia Na graça E na paz Do Senhor E Te convidar Amanhã Se Deus nos permitir Estaremos aqui E estaremos aqui Novamente Amém Um beijo Vou dobrar Vou dobrar Os meus joelhos Ó Senhor E vou clamar Por Ti Quem ouvir A minha voz Minha oração Vou rasgar Diante de Ti Meu coração Sei que já faz tanto tempo Que contigo Não converso mais a só Já estou sentindo Falta do diálogo Falta do diálogo Que existia entre nós Sei que foi só culpa minha Meu Senhor Estou precisando ouvir Tua voz de amor Fala comigo Fala comigo Fala comigo Fala comigo Vem aumentar minhas forças Ó Senhor Tô tentando disfarçar a minha dor Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala meu Senhor Estou precisando de um abraço teu Hoje eu preciso de um ombro pra chorar Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala Senhor Eu quero tanto ouvir a tua voz Sei que já faz tanto tempo que contigo Não converso mais a sol Já estou sentindo falta do diálogo Que existia entre nós Sei que foi só culpa minha, meu Senhor Estou precisando ouvir tua voz e amor Fala comigo Fala comigo Vem aumentar minhas forças Já Senhor Tô tentando disfarçar a minha dor Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala meu Senhor Estou precisando de um abraço teu Hoje eu preciso de um ombro pra chorar Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala Senhor Fala Senhor Estou precisando de um abraço teu Hoje eu preciso de um ombro pra chorar Hoje eu não saio daqui Se não falar comigo Fala Senhor Se não falar comigo Fala Senhor Então fala Senhor Fala comigo Senhor Graças a Deus Estamos de volta Programa Amanhã com Deus Melodinha você e eu Um caso de amor E agora Agora nós vamos É... Ouvir o pastor Catarina Pastor Catarina aqui Empolgado Feliz da vida Olha eu Eu tô surpreso Sabe pastor Eu não imaginava que o senhor ia gostar tanto assim Do trabalho que a gente desenvolve aqui O senhor me causou uma surpresa E o senhor vai tomar uma surpresa depois lá no café A irmã Margarete é generosa no café pastor Olha É a benção de Deus Microfone é teu Fica à vontade Bem Eu quero dizer Eu quero dizer a vocês o seguinte Tem tantas pessoas aqui Que estão nos ouvindo Nesse momento Muitos pastores nos Estados Unidos O irmão Laudir de Andrade nos Estados Unidos O irmão Laudir é um catarinense Um joem vilense Que diz Eu tenho orgulho de ser joem vilense Ele posta isso na internet E o irmão Laudir Ele morou nos Estados Unidos Quase 20 anos Família lá E ele retornou para Santa Catarina E tá morando o meu vizinho No balneário de Itajuba Onde a gente mora aqui E o irmão Laudir tem a família Nos Estados Unidos Acabou de nascer agora um netinho Uma netinha lá E ele está lá E ele chega no Brasil Creio que final do mês agora Dia 27 de março Ele está chegando E nós estamos programando Está programado Uma viagem Para a gente Uma viagem missionária Com o irmão Laudir Com o Vando Peixe De Joinville Da família Peixe De Joinville E o cunhado do Vando O irmão Aldir E a gente Para ir para A fronteira oeste Do Rio Grande do Sul Diviso com a Argentina Daqui De casa Da 1500 quilômetros Até a fronteira oeste Fazer um trabalho ali Glória a Deus Senhor, tu sabes Do anel Que há em minha alma Glória a Deus Aleluia Eu vou Aleluia Minha céssia Em meu coração E do amor A canta da paz Porque é Que eu não posso Andar Pelos caínses Destino Perdi Pastor Catarina Muito lindo, Rubens Muito abençoado O Senhor vai te abençoar E muito Vai prosperar muito A tua rádio Você já Esteve mais longe A presença de Deus É tão real Que sentimos a presença dele Verdadeiramente Que o Márcio Está nos ouvindo Lá no escritório dele No Genésio Miranda Lins Lá no centro da cidade Uma empresa Bem de perto Ele está dizendo Que sente a presença De Deus lá É verdade Glórias a Deus Obrigado Deus É verdade Então como eu estava dizendo A gente vai Fazer um trabalho Na cidade uruguaiana Depois nós vamos A Mendoza Na Argentina Onde tem um grupo De pessoas São Mais de Trinta e duas famílias Que há nove anos Eles estão Pedindo para que O pastor Catarina Vá lá para fazer Reunião com eles Não são evangélicos E pedem para a gente ir Então nós vamos Em nome de Jesus Né E Depois A gente Sobe Até Córdoba E vamos A Santiago No Chile Para fazer um trabalho Com o pastor Isaías Que é o presidente Da Assembleia de Deus No Chile Graças a Deus Eu posso te fazer uma pergunta Pastor Catarina Pode Se eu souber Responder Não Vai saber Sim Vai saber Porque está Nesse coração aí Quando que Deus Te despertou Esse desejo missionário Eu queria que tu contasse Essa experiência Quantos anos tinha Como é que foi Essa chamada Para levar o evangelho É algo emocionante Porque isso Quando fala em missões Sabe Quando fala em missões Eu me arrepio todo Pastor Eu fico Eu sinto grandemente A presença de Deus Porque eu sei que missão Missão não foi coisa inventada Missão não é invenção do homem Missão é coisa do coração de Deus Amém? Bem Na verdade Pastor Ruz É o seguinte Eu Eu sou filho de pai e mãe analfabetos E pai católico E mãe espírita E no fundo Eram católicos e espíritas Espírito e católicos Como a maioria hoje também E o que que acontece Eu fui para Jesus Aos 12 anos de idade E com 12 anos de idade Eu fui matar um pastor Porque a gente morava em um lugar Eu aprendi uma expressão Ali no balneário de Itajuba Com o pessoal da praia Um lugar onde o vento encosta o cisco Era um lugar que Tem 8 anos que a energia elétrica Chegou nesse lugar Jesus E por incrível que pareça É um lugar que está A menos Menos de 20 quilômetros Do centro da capital do Paraná Era um lugar tão atrasado E a gente vivia ali nesse lugar E um senhor De saudosa memória Chamado José Mila Ele levou o evangelho Ele era analfabeto Não sabia ler Não sabia escrever Não sabia assinar o nome E ele foi o pregador Que chegou naquele lugar Levando o evangelho Uma menina Que estava Indo no primeiro ano De escola primária Naquela precariedade Que hoje ainda é precária Imagina a época Ela fazia a leitura da Bíblia Soletrando letra por letra B-A-B-A-B-E-B-E Ela ia lendo assim E ele ficava ouvindo E depois ele fazia a exegese Ele explicava a palavra pra nós Mas a minha chegada nesse lugar Eu fui lá pra matar esse pastor Eu e mais um amigo meu E porque ele estava convertendo Todos os nossos amigos Do lugar que a gente vivia Então a gente ia nas festas Não encontrava mais os amigos Ia nos bailes Não encontrava mais os amigos E nesse dia Foi o dia Com 12 anos 12 anos já andava nos bailes Esse dia foi o dia Que eu conheci Jesus Aleluia A sua graça O seu poder Aleluia E a sua misericórdia Aleluia E fui salvo nesse dia Pela pregação de um homem Que não sabia ler Não sabia assinar o seu nome Mas foi ele que me ganhou Pra Jesus Aleluia E ali Como a gente tinha uma Uma ligação com o Espiritismo Muito forte Por causa da minha mãe Eu passei por todas as linhas Do Espiritismo Junto com a minha mãe E Então A gente tinha um desejo De ajudar o próximo É o que o Espírita tem Uma A maior parte do Espírita Ele tem o desejo De ajudar o próximo Ele vai pro Espiritismo Tem problema Com qualquer um ser humano Mas o desejo De fazer alguma coisa Ele recorre Um lado espiritual Pra ver Se consegue fazer Alguma coisa pelo próximo Eu tinha esse desejo E por esse desejo Deus Me salvou Em Cristo Jesus E Antes dos 13 anos Eu preguei E nunca mais parei Aos 16 anos de idade Eu já era diácono Consagrado Fui ungido diácono E aos 16 anos de idade Irmão Rubens E ouvintes Internautas Que estão interagindo com a gente Aos 16 anos de idade Eu já tinha inaugurado A quarta igreja Construída No meu ministério Aos 16 anos de idade Eu já tinha construído E inaugurado Quatro igrejas E a gente Sentiu esse chamado Então Como nós morávamos Em um lugar Onde o vento encosta o cisco Um lugar difícil E aquele homem Se propôs Com a família dele Um homem simples Humilde Ele se propôs Com a família dele Ir morar naquele lugar Enfrentar Enfrentar situações De pessoas Ignorantes Extremamente Ignorantes Religiosas Para pregar A palavra de Deus Esse homem Ele não sabia O que ele estava fazendo Esse homem Ele estava fazendo missão Ele estava fazendo Uma obra Missionária Ele capinava a roça Para poder alimentar Os filhos A família Era desse jeito Então esse foi O primeiro missionário Que eu conheci E aí o que aconteceu Meu irmão Me tornei pastor Agora O meu filho O pastor Ismael O maestro Ismael Aqui de Itajaí Que todo mundo conhece O maestro Ismael Que até há poucos dias Fazia parte Da Brasil Music Foi o fundador Junto com o bispo Samuel Amigo Amigão Então O pastor Ismael Ele está encarregado De preparar A festa De 50 anos De ministério Do pastor Catarina E o senhor falou Que 50 anos De ministério 12 62 anos Sim 62 anos 62 anos Gente Olha Eu vou falar Porque a câmera Não capta Você que está nos vendo Na TV online A câmera não capta A câmera não capta Mas você vê um homem Nessa idade Falando De missões Falando de Jesus Falando da sua conversão E a lágrima escorrendo nos olhos É de a gente Repensar Toda a nossa visão missionária Nós precisamos repensar A nossa visão missionária O cristão O cristão hoje O cristão O cristão Seguidor de Cristo Não estou falando de crentes Não O cristão Seguidor de Cristo Ele ainda está longe Longe de realmente fazer De cumprir o íde De Jesus Eu estou certo Pastor Catarina? Está certo Está certo Está certo E ver o senhor falando dessa forma Emocionado, dessa maneira Eu fico Meio constrangido Me sinto muito pequeno Tem muito o que aprender ainda Mas eu estou aberto para esse aprendizado Aí é que eu diferenciar Porque perfeito Eu digo para minha esposa Toda vida nós tivemos um relacionamento difícil Porque ela antes de entender O plano de Deus para as nossas vidas Ela queria que eu estivesse perfeito Ela queria que ela estivesse perfeita para fazer a obra Mas não é isso que Deus quer Ele quer que nós nos colocamos Nas mãos dele e ele fará A seu tempo ele capacita a quem ele chama Ele não chama capacitados Queria que o senhor falasse um pouco nesse sentido Na verdade Se eu for falar a minha experiência Nessa área aqui Eu queria até que vai chocar os internautas Vai chocar Aqueles que estão interagindo com a gente Os outros que vão ouvir depois A reprise desse programa Vai até chocar, por quê? Durante 50 anos Eu nunca assumi uma igreja Eu nunca assumi uma igreja Durante 50 anos Eu abri igrejas Onde não tinha igreja Então são 50 anos abrindo igreja Eu sou pastor Desbravando seria a palavra Sim Eu sou pastor Na igreja do Evangelho Quadrangular Nesses 50 anos E tenho a honra Como hoje eu não sou o titular Eu entreguei a titularidade E fiquei só como itinerante Mas tenho a honra Que como pastor Quadrangular 50 anos de ministério itinerante Hoje eu sou presidente de campo Na Assembleia de Deus em Taubaté No Vale do Paraíba Que é coisa do pastor Jabes Alencar Do pastor Silas Malafaia Houve uma necessidade E então eu respondo Pelo campo de Taubaté Das Assembleias de Deus Como presidente do campo E o que que acontece Mas eu nunca assumi Uma igreja pronta Pra chegar lá Tudo arrumadinho Tudo prontinho Tudo bonitinho Eu sempre abrindo igreja Fundando igreja Onde não tinha igreja E o que que acontece Então a gente chegava no lugar Abria igreja Mas tinha necessidade De auxiliares De obreiros Então a gente tinha que formar obreiros Fazer discípulos Fazer discípulos Formar obreiros Fazer discípulos e discipuladores E chegava em um lugar Começava os trabalhos E ali não tinha uma pessoa Evangélica Não tinha ninguém ainda batizado Não tinha membros Não tinha membresia Então as pessoas que chegavam Eram essas pessoas Que a gente nomeava E as pessoas que faziam O papel do obreiro Do porteiro Do diácono Da diaconisa Do presbítero Do evangelista Já iniciava a sua conversão Já engrenado na coordenação Na administração Ministerial Sim, porque Na verdade A igreja hoje Estruturada Vamos pegar hoje Uma igreja que está aqui Itajaí Estruturada Ela está ali Tem os seus departamentos E tal, tal, tal Então ela tem que formar Um líder primeiro Para depois Mas uma igreja Que ela inicia E não tem Membresia Não tem Um membro Então As pessoas que chegam São os primeiros Obreiros Que Deus está mandando E cada um Vem de um jeito De uma forma Todos Têm seus problemas As suas lutas As suas dificuldades Muito com as suas guerras Interiores Mas são essas pessoas De formar muitos obreiros E por essa razão De formar muitos obreiros Irmã Rubens Ouvintes Internautas Os que estão nos assistindo Na TV Por essa necessidade De formar muitos obreiros A gente gerou muitos Pastores Filhos na fé E hoje Eu O pastor Catarina A minha esposa Pastora Beatriz Uma mulher de Deus Que venceu agora Uma guerra Muitissimamente Grande Que foi A cirurgia do coração Três pontos Afena E uma mamária Depois de dois infartos Foi dada Como morta E o senhor Trouxe de volta E Então eu A pastora Beatriz E meus filhos Que foram nascendo Se criando na igreja Nós geramos Para a glória de Deus Mais de mil E duzentos Pastores Filhos na fé Que estão pastoreando Igrejas E tem pastores Hoje Que são pastores Auxiliares Pastores itinerantes Pastores que estão Hoje nós temos Pastores Filhos na fé Presidente Da 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 igreja universal Do reino de Deus No Panamá É meu filho na fé Graças a Deus Temos pastor Na igreja da graça Temos pastor Na mundial Filhos na fé Temos pastor Na assembleia de Deus Batista Metodista Presbeteriana Me permite um gancho Aqui para o senhor Catarina Hoje em dia Hoje em dia Fala-se tanto Em prosperidade Eu vejo Eu vejo Na vida do senhor Nisso que o senhor fala Uma grande prosperidade Sem dúvida Porque o senhor tem Um galardão É Incrível Isso é prosperidade E as pessoas Tem entendido Que prosperidade É um carro zero Um apartamento Na praia Um sítio Para Passar o final De semana Ter Um iate Isso Isso não é prosperidade São coisas materiais A bíblia Quando a bíblia fala De um homem Próspero É um homem Que tem muitos Filhos E o senhor Como acabou de dizer Durante esse período Pode Chamar A conversão Chamar o compromisso Com Deus Muitos filhos na fé Que hoje ele tem Como pai Sem dúvida Tem muitos que estão Aqui no facebook Agora Pai Vô Estou assistindo Muitos estão aqui Papai Vovô Aí eu vôzinho Vou ir Isso emociona a gente Você está entendendo E diversos lugares Do Brasil Porque hoje é um Contingente de pessoas Que estão Assistindo E ouvindo A gente aqui É lógico Que isso traz Uma responsabilidade Muito grande Sobre o pastor Catarina No que eu faço No que eu falo Amém Uma responsabilidade É porque tem Uma multidão De seguidores Do pastor Catarina Que estão se espelhando Amém No pastor Catarina Então é uma responsabilidade De ser luz Amém De ser sal Fazer diferença Essas pessoas Essas vidas Mas Então Esse chamado Missionário Nasceu Desde Do novo nascimento Da geração Da conversão Da gente Foi onde nasceu Esse chamado A vontade A prova é Que nunca assumi Igreja Só construí Igreja Abri Igreja Fundei Igreja Formei Pastor Impossei Pastor Quando tudo Bonitinho Arrumadinho O pastor Catarina O pastor Catarina O pastor Catarina Já estava De olho Numa outra cidade Preparando tudo Deixava um pastor ali Ele assumia Bonitinho tudo E o pastor Catarina Saia Como diz o pessoal Com uma mão para frente Outra para trás Indo para outra cidade Graças a Deus Tentar convencer O dono do salão Alugar o salão Para a gente começar Não tinha dinheiro Não conhecia ninguém Na cidade Arrumar uma casa Para colocar a família Essa foi a vida da gente Graças a Deus Pastor Catarina Vamos ouvir Essa canção na íntegra Vamos Desejo missionário Vamos tomar água Molhar a garganta E daqui a pouco Nós voltamos Pode ser? Pode ser Pode ser Benção de Deus Então eu anuncio A música Desejo missionário Com Mara Lima E ofereça para quem O senhor quiser Por favor Então Olha Aqui nós temos Uma Uma família De João e Vitor Está uma benção E nós Sentindo a presença De Deus aqui Pastor Aleluia Está bonitão Olha só Com essa camisa Laranja E risos Essa foi O Jacques O que falou Olha só O filhão lá Aqui pega Bem a imagem E a voz Está uma benção Mesmo Queremos participar Desta festa De 50 anos Do ministério Hein pastor? Então convidados Filha para estar Ao lado do pai Sem dúvida Alguma Graças a Deus Vamos ouvir a canção Então Mara Lima Cantando para a gente Desejo Missionário E nós vamos Só ali Só tomar Águinha Ou quem sabe Um suquinho Que a irmã Margarete preparou Para a gente E voltamos Já já Programa Amanhã com Deus Melodia Você e eu Um caso De amor Eu quero oferecer Essa canção Para nosso querido Josias Carlos E o Delson Juiz Que nos ouve Nos Estados Unidos E Miro Beach O Josias ama Essa canção Para você Josias Senhor Senhor tu sabes Do anel Que há em minha alma É como for Bem aceso Em meu coração Senhor pergunto Por que é Que eu não posso Andar pelos países Deste mundo perdido Eu quisera Ir ao campo Missionário Eu quisera Senhor ir Ao proclamar Mesmo aqueles Quase mortos Sem saber Que há um Deus Eu quisera Eu quisera Anunciar Somente tu Conheces Os meus problemas Somente tu Senhor me ajudará Pois eu sei Que em ti vivo Tudo em mim Podes fazer Direi Senhor Aonde Me ordenares Eu quisera Ir ao campo Missionário Eu quisera Eu quisera Eu quisera Eu quisera Eu quisera Anunciar Olá pessoal Eu sou Rubens da Melodia Web Radio Estou aqui para te convidar a estar conosco aqui na Melodia Das nove e trinta às dez e trinta da manhã Programa Manhã com Deus Produção e apresentação Rubens e Margarete Acesse www.melodiawebradio.com Graças a Deus E hoje Nós contamos Com a presença Marcante Desse varão Pastor José Catarina Que nos dá a honra De estar conosco Nesta manhã Nós vamos para O último bloco Do programa E eu quero deixar A cargo Do pastor Catarina Ele Sabe que ele está em casa Sinta-se à vontade Pastor Catarina Eu vou te deixar Na tela Você faça Do programa O que Deus Colocar no teu coração Amém Amém Bem Eu Eu quero participar Aqui Resumidamente De um assunto Que Eu venho Escrevendo Sobre ele E ministrando Sobre esse assunto Nas igrejas E para as igrejas Para as pessoas Que é intitulado Casa De Adão Por que Casa De Adão A palavra De Deus Diz no livro Do Gênesis No capítulo 1 No versículo De número 26 A conversa Entre Deus E Jesus Entre o pai E o filho Dizendo Agora Façamos o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança Primeiro Eu queria saber Como é Essa semelhança A imagem de Deus Conforme A semelhança dele E de Cristo Sendo que Deus e Cristo Na trindade São Duas pessoas E semelhança E como Eu O pastor Rubens Você que está ouvindo Somos a imagem Com a semelhança De Deus Com tantas diferenças Físicas Entre nós Então Que imagem é essa Tudo bem A palavra de Deus Ela tem a resposta Para tudo Também E a resposta Da palavra de Deus É que quando Fala de Imagem E semelhança Quer dizer Características Deus Fez O homem E Reproduziu No homem Suas Características Então As características De Deus No homem É que Tornam A imagem Conforme A semelhança De Deus As características De ouvir Sentir Falar Mover-se São características De Deus Então Isso é que Torna A imagem Segunda Semelhança Mas Enfim Quando Deus Fez o homem Fez a mulher Deus construiu Pastor Rubens A casa Deles E a casa Que Deus Construiu Para o homem Ele construiu Em um jardim Em um jardim O qual é chamado De Éden Então O que que acontece A palavra Jardim No original É Gan E essa palavra Gan No original O sentido dela É de um local Fechado Então Um local Fechado Uma casa Um local Fechado Quer dizer Um condomínio Um condomínio Fechado E a palavra Éden No original Ela quer dizer Delícia Prazer Louvor Adoração Então O local A casa De Adão Era Um lugar Um condomínio Fechado Onde ali Era somente Entre Deus Adão e Eva Entre Adão e Eva E Deus Ali não tinha Interferência De fora Naquele lar Na casa De Adão E o que que acontece Pastor Rubio O que aconteceu Ali Então Deus Colocou-os Nesse lugar E era o que Um lugar De tanto prazer Um condomínio Fechado Um local De prazer Delícia Delícia Prazer Louvor E adoração Era tanto Delicioso Tão delicioso Era tão Prazeroso Havia tanto Louvor E tanta Adoração Neste Condomínio Na casa De Adão Ao ponto De que Atraía Diariamente A presença De Deus Na casa De Adão E a Bíblia Diz isto Que todos os dias Antes de Findar o dia Ao cair da tarde Deus vinha Pessoalmente Na casa De Adão Deus vinha Visitá-lo Na sua casa Atraído Pela delícia Que era Aquele lugar Pelo prazer Que havia Na casa De Adão E pelo louvor E pela adoração E a Bíblia Diz que Deus Habita No meio Dos louvores Deus habita No meio Dos louvores Então A casa De Adão Gan Condomínio Fechado Éden Delícia Prazer E adoração Era o que existia Na casa De Deus Na casa De Adão Então os fundamentos Da casa De Adão Eram estes Delícia Prazer Louvor E adoração Estes eram os fundamentos Quatro fundamentos Que constituíam A base O alicerce Da casa De Adão Tão fortes Que atraia Diariamente A presença De Deus Ali Deus vinha Pessoalmente Então nós temos Trabalhado Hoje Nas igrejas Dentro desse tema Deste assunto Para restaurar Os quatro fundamentos Da casa De Adão Que atraiam A presença De Deus E que atraem A presença De Deus Dentro do lar Dentro da casa Da família Hoje Porque hoje Há uma reclamação Nos lares Nos lares E nas famílias Reclama-se Muito Muitas pessoas Hoje O desejo Era de ir embora Sumir Desaparecer De casa Pessoas Têm vontade Hoje De ir embora Da empresa Do trabalho Abandonar Abandonar Tudo Deixar Tudo Pais Mães Esposos Esposas Filhos Com vontade De abandonar Tudo Largar Tudo E ir embora Mas por que Isso Vamos restaurar Os fundamentos Da casa Da casa De Adão Que atraem A presença De Deus Vamos atrair Vamos restaurar Dentro da nossa Casa Do nosso lar Vamos fazer Das nossas Casas Um local De Delícia Prazer Louvor E adoração Comece Hoje É você Deus está Esperando Deus Já está Se movimentando No trono Dele Para vir Hoje Pessoalmente Na sua casa Manifestar A presença Dele Na sua casa No seu escritório Na sua empresa Na indústria No lugar Onde você está Deus está se movimentando O que ele mais quer É visitar É estar com você Mas algo Atrai O rosto triste A cara triste Ombro caído Tristeza Mágoa Choro Não vai atrair Deus Não O que vai Atrair A Deus São os quatro Fundamentos Que ele próprio Colocou na casa De Adão Delícia A delícia De viver Dentro Da sua casa O prazer De viver Dentro Da sua casa O louvor Existente Na sua casa E a adoração A Deus Existente Na sua casa Isso aqui Vai movimentar Deus E não tenho dúvida Que Deus Que Deus Virá Ao seu encontro Exatamente Dentro da sua casa E ela deixará De ser Enfadonha De ser triste Eu quero dizer Para você Talvez você Renovou os móveis Todos da sua casa Nesse final de ano Nesse Natal Mas continua A mesma pessoa Com os mesmos sentimentos Triste Aborrecido Sem o prazer Mas a partir do momento Que a presença De Deus For atraída Por estes quatro fundamentos Dentro da sua casa Vai mudar Vai mudar Você vai ver Que o gasto Que você teve É para o seu conforto Mas para a sua alegria E felicidade Era desnecessário Porque o importante É a presença De Deus O quinto item De tudo isto É a Obediência A Deus Porque no dia Que eles Desobedeceram A Deus Mesmo vivendo Dentro de uma casa De um condomínio Fechado Construído pelo próprio Deus O dia que eles Desobedeceram A Deus Eles caíram E ali O pecado Da desobediência Fez separação Entre o homem E Deus Entre a criatura E o Criador E hoje Só Jesus Cristo E através dele É que nós Reconciliamos Com Deus E voltamos A casa do Pai Um beijo No coração Reflita sobre esta palavra Mas hoje Tome Uma Atitude Faça da sua casa A casa que Deus Quer que ela seja Um lugar de prazer Delícia Um lugar de louvor Um lugar de adoração Porque Deus Porque Deus quer Manifestar No meio De vocês Dentro Da sua casa Graças a Deus Coisa linda Coisa linda São as coisas Simples Que nos levam A verdadeira felicidade A verdadeira alegria E No meio dos louvores Deus habita Quando nós Chegamos numa casa Onde Está rodando um louvor A gente sente paz A gente sente alegria E Deus Se faz ali presente Pastor Catarina Eu falava com O O Compositor desta música Não quero te perder Essa música que Sandra Santos Gravou Uma canção que roda bastante Aqui na melodia Ele me disse que Ele estava lendo Um folhetinho E num folhetinho Daquele evangelista Que no folheto Dizia assim Eu tenho tentado Estar contigo Eu tenho te dado saúde Para trabalhar Eu tenho E ele lendo esse folheto Deus deu uma inspiração Para ele E ele escreveu Essa música E depois A Sandra Santos Veio gravar Esta música E eu quero oferecer Para o senhor Eu quero oferecer Para todos os ouvintes Essa canção belíssima Que muitas das vezes Essa canção É uma realidade Em nossas vidas Amém E é uma declaração De amor De Jesus Cristo Para nós Ele disse Não quero te perder Pastor Catarina Nosso querido ouvinte Antônio Carlos Silva Lá da cidade de Suzão Ele diz Benção querido Benção mesmo Profundo Profundo O que foi falado Aqui no programa de hoje Glórias a Deus por isso Vamos de música Vamos ouvir esta canção E voltamos para a finalização Do programa de hoje E depois nós vamos Naquele café ali A dieta do açaí A dieta do açaí Pastor Catarina Que veio com essa Da dieta do açaí Como é a dieta do açaí Pastor? Bom A dieta do açaí É uma dieta mineira E os gaúchos Querem assumir A autoria Descoberta Da dieta do açaí Né? Mas A Boa, boa Continua A dieta do açaí É o seguinte É a forma do gaúcho E do mineiro Pedir para assar uma carne Então a dieta do açaí É assim Açaí é uma carne Para nós só Why? Açaí é uma carne Para nós só Então essa é a dieta do açaí Açaí nos convida, né? Açaí nos convida Nessa Graças a Deus Benção de Deus Muito divertido Pastor Catarina Uma benção de Deus Um homem tremendo Me surpreendeu Pastor Catarina Que Deus te preserve Sempre assim Vamos de música Sandra Santos cantando para a gente Não quero te perder E nós voltamos na sequência Com a Para a finalização do programa Programa Amanhã com Deus Melodia Você e eu Um caso de Amor Amor em Cristo Eu te dou saúde para trabalhar E te dou motivos pra você sorrir Quando você tem vontade de chorar Eu seco seus olhos sem você sentir Você acha tempo para passear Porém nunca me convida para ir Sempre faz negócios sem me consultar E quando perde é que você pensa em mim Por que você não procura estar comigo? Que saudade que eu sinto de você Me deixou e está correndo perigo Volta filho eu não quero te perder Quantas vezes te livrei do inimigo Tudo que te prometi eu vou fazer Tudo que te prometi eu vou fazer Eu te trouxe hoje pra falar contigo Quero mudar fazer parte de você Cada vez que você quer desabafar Você nunca desabafa para mim Chora diante de alguém Chora diante de alguém como você E eu querendo que você chore pra mim Por que você não procura estar comigo? Que saudade que eu sinto de você Me deixou e está correndo perigo Volta filho eu não quero te perder Quantas vezes te livrei do inimigo Tudo que te prometi eu vou fazer Eu te trouxe hoje pra falar contigo Eu te trouxe hoje pra falar contigo Quero voltar fazer parte de você Porque você não procura estar comigo Que saudade que eu sinto de você Me deixou e está correndo perigo Volta filho eu não quero te perder Me deixou e está correndo perigo Me deixou e está correndo perigo Volta filho eu não quero te perder Amor, fé e esperança Melodia 24 horas ao seu lado Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Tanto tempo eu vivi na escuridão Disfarçando a tristeza do meu coração Fugi de você pelas ruas É verdade né Pastor Catarina? Quanto tempo a gente fugiu de Jesus pelas ruas Disfarçando uma alegria que não tinha Se esforçando para mostrar que está tudo bem Buscando alegria nas coisas materiais desse mundo Buscando alegria em coisas que não convém nem a gente falar né É verdade Coisas, coisas, coisas terríveis, coisas incríveis Quando eu penso nos lugares que eu busquei alegria Nas coisas que eu busquei alegria E eu fico um pasmo Como que eu demorei tanto para descobrir essa alegria Descobrir que a alegria do Senhor é a nossa força Por isso eu amo essa canção Encontro Da banda Opus Dei Queridos nós chegamos ao final do nosso programa De hoje nós agradecemos o carinho da tua audiência Nós te convidamos a estar conosco No nosso próximo encontro Que acontecerá amanhã se Deus assim nos permitir E eu queria deixar com o Pastor Catarina Queria que o Pastor Catarina fizesse o convite Para aqueles que ainda não tem convicção de filho Que nós não estamos te convidando Para aceitar uma nova religião Uma nova filosofia de vida não Nós estamos te convidando para aceitar aquele Que vai te dar vida Vida Quando você recebe Jesus Você recebe vida E o teu nome é escrito no livro Não é no livro qualquer não No Facebook É no Lifebook É livro da vida Pastor Catarina, por favor Então Entre tantas pessoas aqui Que são São centenas de pessoas Que estão Conectadas conosco O irmão Jackson Maia Que ele é um obreiro da igreja em Joinville Amém E ele fez uma cirurgia da coluna Muito séria E ele após a cirurgia Está tendo uns problemas sérios ainda E ele está pedindo para a gente fazer uma oração Amém Então vamos aproveitar Orando por ele Já orar por todos os ouvintes As pessoas que estão com problema Amém Que está enferma Que está doente Que está com alguém no hospital Vamos estar orando nesse instante Fazendo essa oração Amém Pastor, então Para o ministro de Leza Nós vamos encerrar o programa de hoje Com a oração Com o pastor Catarina Por favor, pastor Soberano Deus Eterno E poderoso Pai Que está nos céus Em nome de Jesus Cristo Teu Filho Nesta hora Nesta hora Nós pedimos As tuas bênçãos poderosas A unção de cura Sobre a pessoa Que nos acompanha agora Pela TV online E pela rádio melodia Em nome de Jesus Cristo Nós pedimos Nós pedimos Que neste momento A unção de cura Venha Sobre O teu filho Nosso irmão Jackson Maia Que passe agora Um bisturi de fogo Do Espírito Santo Sobre a coluna dele E faça Uma cirurgia espiritual Curando-o definitivamente E assim pedimos Que mande nesta hora O anjo do milagre Dentro desta casa Dentro deste escritório Nesta sala Aonde está este homem Onde está esta mulher Onde está esta criança Nesta hora E põe a tua mão poderosa Sobre ele E cura agora Fortalece Levanta agora Aquele que está caído Aquele que está desanimado E esta pessoa Que nesta manhã Ouvindo o programa Tomou uma decisão De receber a Jesus Cristo Como único E suficiente Salvador pessoal De sua alma Ó meu Pai Perdoa os pecados E escreve o nome dela No livro da vida no céu Para que quando enfim O Senhor fizer chamada Conste lá Este nome No teu livro Da vida Para a salvação Pedimos nesta hora Que abençoe O pastor Rubens Alexandre Abençoe A irmã Margarete Alexandre Sua esposa Abençoe Abençoe O ministério Abençoe Abenço Abençoe A pastora Raquel Agora A pastora Adriana Rebeiro Abençoe Todos Que estão Sintonizado Com A gente Os pastores Na América Sejam abençoado Neste momento Nós oramos Agora Ministrando Esta benção Dizendo que Jesus Cristo te dá saúde E que neste momento você é curado Em nome do Pai, em nome do Filho E em nome do Espírito Santo de Deus Que assim seja Amém, Jesus Bem queridos, chegamos ao final do programa Manhã com Deus de hoje E nós louvamos a Deus Pelo carinho da tua audiência Te convidamos mais uma vez a estar conosco Logo mais, 21h30 Programa Manhã com Deus reprise 21h30, pra você que nos acompanha no exterior Horário de Brasília Amém, 21h30 Programa Manhã com Deus reprise Em áudio e daqui uns instantes Logo após a gente tomar aquele cafezinho Que estará disponível no site da Melodia Em vídeos antigos, o programa de hoje E quem sabe amanhã Ou até mesmo no final de semana Já estará no Youtube Esse vídeo desse programa Nós agradecemos o carinho da tua audiência Pastor Catarina, muito obrigado Por o Senhor ter aceitado o nosso convite Nós nos sentimos honrados Em tê-lo aqui E já está convidado Pra um próximo programa, amém Na inauguração do estúdio Nós queremos convidar o Senhor Pra que esteja presente, amém E vai sair, eu tenho fé, eu creio Porque é da vontade de Deus E Deus nos prometeu Que no início começaremos na nossa força Mas que no tempo dele Ele aplanaria e faria provisão De todas as coisas E fé é o firme fundamento das coisas Que nós esperamos e não vimos Hebreus 11 Se a gente vê, deixa de ser fé Pastor Catarina, um abraço Muito obrigado Teu abraço aos ouvintes E promete aí Promessa de Dívida Promete aqui nesse microfone Que tu estarás aqui Uma outra oportunidade, amém Tuas considerações finais E meu muito obrigado Bem, um beijo No coração de todos vocês Que Deus continue os abençoando Mais do que tenha abençoado Você, sua família Os seus sonhos E os seus projetos Sejam rica E abundantemente abençoado E dizendo que Ele abriu a porta Eu estou de volta A gente é assim Abriu a porta A gente entra É só convidar Deu alô Nós estamos aqui É um prazer participar É um prazer estar aqui Muito grande Muito obrigado Por essa oportunidade Também agradecer Os internautas Os ouvintes Os que nos assistiram E que vão assistir A reprise Que Deus esteja abençoando E também dizer a vocês Que é lindo aqui Gente É muito lindo É um trabalho Sério Um trabalho maravilhoso Um trabalho bonito É um trabalho De coração É um trabalho De doação De pessoas Que estão se doando E você Pastor Rubens Ele quer construir aqui Vai construir O prédio aqui O estúdio da rádio aqui Uma salinha Uma sala Para a rádio aqui E eu quero pedir a você Ajude o pastor Rubens Ajude ele Ouça Nem dá dinheiro Para tantas coisas Vai tantas coisas Ajuda ele Amém Ajuda ele Precisa que Alguém Movido Por sentimento de Deus Com liberalidade Ou ajude a construir A sala aqui Nem sabe você Que está ouvindo aí Pode fazer uma oferta Para ele construir Toda a sala aí Né Então Depois você entra Em contato com ele No telefone dele No MSN No Facebook aqui Na rádio Ele está sempre dando aqui Para construir aqui A sala Tá bom Um beijo No coração No coração de todos vocês Até Como diz o pessoal Fui Tchau Olha gente amiga A última canção do programa É Flor de Lis Cantando Questiona Ou Adora E na sequência Vem o pastor João Ripalharim Com a ilustração Para hoje E nós voltamos amanhã Se Deus nos permitir Pessoal do TV Online Eu te convido A acessar o nosso site Em www.melodiawebradio.com Você que está nos assistindo Direto no canal Do live stream Gente Um abraço a todos Muito obrigado Pelo carinho da tua audiência E até o nosso próximo encontro Se Deus assim nos permitir Grande abraço queridos E até lá Tchau Tchau